Zé, o que é que se passa aqui? Vítor Campeolos, por tempo emprestado, afirma Como assim? Ah, passaste a frente, a frente, a frente, ricosão Como assim, meu? Ah, está aqui, calma, calma, calma Vamos à notícia, antes, como já tem O que é que se passa, ricosão? Já estás amado aí, chado? Já queres empréstimo, queres passar para onde? O que é que te quer, Ricardo? Fala lá que a gente, diz lá, o que é que se passa, Ricardinho? Vítor Campeolos, por tempo emprestado Já há algumas semanas que se tem tornado Patente que as coisas não estão de feição no Gil Vicente Eu não sei onde é que a EA vai buscar isto Acabou de começar o campeonato No vídeo anterior, ganhámos o nosso primeiro jogo para a Europa Com o Abardino ou com o Raico Parta Eu sei lá que o Abardino é que é Eu sei lá que o Abardino é que é Ou com o Raico Parta Nem sei se é bom, se é mau Mas é, se foi jogo para a Europa Ganhámos 2 a 1 Temos estado a ganhar jogos para o campeonato Empatámos com o Aroco e perdemos com o Braga Estamos acho que em 5º lugar, acho eu Onde é que a fucking da EA vai buscar Vai buscar que estamos com problemas na equipa Já há algumas semanas que se tem tornado patente Que as coisas não estão de feição no Gil Vicente Maus desempenhos e maus resultados Aliados a um vazio de ideias Eu acho que isto está programado para ser assim Sugerem que o fim de Vítor Campeão pode estar próximo do Gil Vicente Na entrevista de pós-jogo O jogador respeitado, Rico Fazeres Foi designado pelo Departamento de Comunicação do Clube Para responder às perguntas O pilar do Gil Vicente não hesitou em defender o treinador Insistindo enquanto grupo de jogadores Temos de assumir a responsabilidade pela situação que nos encontramos Eu pergunto Qual situação, EA? Qual situação? Está aí alguma coisa que vocês não estão-se a perceber Que eu estou-me a perceber, guys? Ou que eu não estou-me a perceber e que vocês estão? Que eu às vezes não vejo um palmo à frente da cara As pecarias estão ali e não vejo um palmo à frente da cara O que é que se está a passar? Alguém me explica aí nos peitários Não, Rico, estás a tomar uns desempenhos Estás, não estás a cumprir Não estás a ser homem do jogo em todos os jogos Não estás a assistir, não estás a marcar A tua equipa tem estado a perder Ah, já percebi Isto é por causa do Alan Wake Ok, isto é outra realidade Isto é o secretos É para quem está aí, deve-se estar a rir E que acompanha o Alan Wake Isto é o scratch A versão do mal de Alan Wake Que está a escrever e a mudar o rumo à história Ah, já percebi Creio que falo por toda a equipa Condigo e acredito nos métodos de treinador Vítor Campelles é um treinador de créditos firmados Todos desejamos trabalhar do doamento em conjunto Para fazer sucesso ao Gil Vicente E considero que o treinador pode ajudar-nos a alcançar Continuo a perguntar O que é que se está a passar Que eu não sei Guys É uma palavra só Se querem que eu vos diga qual é que é o nome E Ei Vamos Vamos embora, equipe Bora Temos mais três pontinhos para por ali Vamos ao nosso profissional Por aqui Evoluçãozinha de jogador Ahm O que é que está mais embrulhoso Vamos um bocado aqui para o físico Eu preciso pôr o físico nesta porra Pau Pau Isto vai-me dar mais resistência Aqui deste lado Reflexos E aqui deste lado força Bora Vamos pôr aqui o meio reflexo Bora Vamos a isso Bora O varol de 80 Monstros Que este chavalo é monstro Ah a Ricsão podia estar já com um ganda varol Para que é Não estou no Gil Vicente Estou no meu segundo ano de carreira Bora Dia de jogo Vamos receber o porto imanense em casa Vamos embora Vamos embora guys Pronto Agora se a gente começar a perder Jogo após jogo É normal agora Estamos a vida em Europa Estamos a vida em Europa Está tudo a correr bem na Europa Estamos a ganhar na Europa Que eu nem estava à espera daquela vitória na Europa Tivemos um desire Contra o Braga Normal é o Braga guys E com a Aroquipa estamos Está tudo mal Bora Vamos a isso Marca de longe Marca pelo menos um gol fardário Eles querem a concha de fardário Que é para o Porto me levar Bora A gente tem que levar para o Porto Eu lhe diria Bora Vamos Ih, esse monstro Ah, Ricardo Honra, meu Liga Portugal Não é Liga Portugal É Liga Bet-League, caralho A IEA que não quer que se diga Liga Bet-League O nome da Liga Bet-League Não, não, não Desculpa lá Zés, não vamos começar assim Com eles a crescer Aqui com o peito feito A pensar que Então, que é fácil jogar contra nós Nós estamos a tornar uma equipa complicada de jogar Bem jogado Olha para isto, Ricardo Que domínio é esse? Queres-me explicar, não? Deixa Linda Calma Linda jogada, meu Não, não, não Não me apanha Ah O lateral deles a fazer o trabalho tem que ser feito Queria arrancar a fundo e o gajo fechou muito bem O gajo tinha oportunidade Olha, Vinícius Dias Calma, calma, calma Lembram-se, guys Lembram-se Já tivemos o Andrew à beleza O Brian Agora temos o Vinícius Dias Vinícius Dias Calma Que a gente até ao final do campeonato está a ter mais Já temos Olha aí a aparecer Temos o Andrew O Brian Para mim é o melhor até agora E o Vinícius Dias Bora Deixa-se andar Deixa-se andar A gente tem uma coleção de guarda Ah, Rick É normal Pelo menos que a equipa tem que ter três guarda-redes Eu sei Agora É assim para trocar? É normal? É normal É normal, guys Vai, meu Tás monstro, meu Não, Ricardo Porra, não estou a conseguir hoje, meu Não estamos a conseguir, né, amiguinhos? Não estamos a conseguir, meu Caraca, meu Porto imunense Olha, olha Ai, o porto imunense, guys Ai, o porto imunense Ai, o porto imunense Que isto vai ser um jogo complicadíssimo para nós Tira Olha, tu queres ver? Só estamos a ver jogar a bola Bora lá, guys Viemos da Europa Estamos cansados, é isso? Bora, vai Alma Ainda Se não consigo trocar uma vez de flanques Que eles conseguem aproveitar Não dá para aproveitar uma vez, velho Continuas a jogar assim Vai ser substituído, Ricardo Desce, só Meia hora de jogo Só estamos a ver jogar a bola Eita E agressividade E agressividade boa E agressividadezinha boa Que temos hoje Sim, senhora Uma agressividadezinha boa Vou abrir aqui novamente Vai Já foi muita tarde quando passasse Vai Fora de jogo Fora de jogo Fora de jogo, é verdade Fora de jogo, é verdade É verdade Mas pronto Já apareceu mais qualquer coisita Já apareceu mais qualquer coisita Mas tem que desequilibrar Entrasse não Ai, era logo primeira Mas eu nunca pensei que ele entrasse Não é normal eles fazerem isto Mas com uma nota da treta Olá Olá Olha, esportimonense a jogar à bolinha Esportimonense a jogar à bolinha Esportimonense a jogar à bolinha E a gente a vê jogar em casa Em casa Bora, ricosão É normal, a gente perder pontos Esporta o campeonato, é O que não é normal É a gente ganhar os jogos todos Ah Podes pôr aqui Se não quiseres perder a bola Calma Tens na linha, vai Vou entrar Por favor Desviou Ah Não, nem fiz coisa para colocar Porque não dá nada os colocados, né Olha Brinca, brinca, chaval Brinca, brinca Olha ali Eu também estava a fechar bem, acho que eu Os guys em três passos estão lá à frente, meu Em três passos estão lá à frente Porque a gente não me permite, né Treta toda é essa Para é nisto Ó Vem Que sorte, velho Que sorte Que sorte Que sorte que tivemos agora Tivemos muita sorte, amiguinhos Vem Vem Isso Vem Bem jogado Bora Entra, chaval Viram o tempo que ele levou Para entrar Caraca Caraças, velho Boa ideia, mas para não tinha lá ninguém Tira, tira Tira, tira É, a gente vai sofrer A gente vai sofrer, guys A gente não lança deste só A gente não lança qualquer deste só Olha daqui Linda Calma Deixem-linha Isso Linda Outra vez Entra Calma Gol Ai, ó a figura, velho Mas foi bom, foi uma jogada boa Foi uma jogada boa, guys Ah Não, não, não Que mau passe, velho Mais jogada, menos jogada E vamos sofrer E é agora Nem é tarde, nem é cedo Pau Bonito, Zé Bonito 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 lance Bonito lance, caralho Gostei Apesar de termos sofrido Gostei Agora faz É assim A seguir a uma derrota Não faz sentido Aquele discurso Que nós vimos no início do episódio Pelo que se tenha acontecido Não faz sentido É lógico que é difícil A gente consiga-se que aguentar E não perder mais pontos Bonita jogada, meu Bonita jogada Bora Vamos caminhar, Zé Vamos atrás do prejuízo Vamos atrás do prejuízo E vamos ver se conseguimos o empate Bora Não tem nada que saber Bora Não estamos com sorte, meu A tirar a bola Eu tenho a impressão Que estou a dar cabo É da minha porcentagem De Estou muito a dar cabo Da minha porcentagem De Olha, olha Ah, estás a causar Com a minha cara Que sorte Que sorte Que sorte Que tivemos Que sorte Que tivemos Desce Só está a dar por timonense Mais nada Ah, está a dar por timonense Ah, está a dar por timonense Ah, está a dar por timonense Isto é o que está a dar por timonense E está a dar por timonense Marcou Sabe que precisamos dos pontos O que é que ele foi fazer Vê-se fechejar Vai arrancar E vai buscar a bola Este Wilson Eu não tinha visto em campo Este chaval Este chaval Este chaval Este chaval tem garra Este chaval faz Mais uma Para dar cabo Da minha porcentagem Este chaval Faz-se, guys Não perca-os Por favor Vá lá Vou entrar Vindo Toma Tens ao lado É impressionante É que ele tem ao lado, mano Assinem o que ele tem ao lado, guys Vai, por favor Ninguém quer a bola Se eu fico, às vezes Parece que vai dar uma coisa má É normal, guys Eu vejo tanta mal Daqueles que não há bola, mano Ah, minha equipe A porra Finalmente, zé O jogo Não preciso ser eu A ajudar-vos a decidir Esta porra Vocês estão a fazer A vossa posição A fazer Para aquilo Que vocês estão em campo, zé Dá ali Atrapalhar Muito bom, mano Tinha que ser ele Ali pur, zé Ali pur Hum Melhor marcador do Olha, o Wilson Saiu Cheval, então vai dar tanto Vai Vai, monstro Vai, monstro Ah Ah Duas vezes seguidas Dois maus passos É muita desperdício, mano É muita desperdício Vai Não quis punter por cima Vai Uf Decidiram jogar a bola agora Agora decidiram jogar a bola, guys Agora, de repente Decidiram jogar a bola Agora que o jogo acabou Peraí que a gente vai jogar Um bocadinho O que é isso? Caraca Ai Eu não acredito Eu carreguei no... Calma, chaval Calma, não foi trapósito Carreguei no botão Para cruzar Só que eu não estava com a bola Ah, sorrabe Calma Não é preciso Ai Normal, eu tenho a impressão Eu não sei como é que não foi vermelho, guys Eu não sei como é que não foi vermelho Foi feio Foi feio Bora Ai, se ele meteu, estava já daqui O guarda-redo estava fora Bora, vamos Esta foi a arrancadinha a ferros Esta foi daquelas arrancadinhas a ferros Caraca Pelo que estava a acontecer no jogo Eu não dizia Que a gente ia ganhar esta porra, guys Eu não dizia que a gente ia ganhar isto Muito bom, meu Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Muito bom Como é lógico que não fui ao meio do jogo Nem pensar Do longe, gente É o que é, guys É o que é É o que é É o que é Bora Vamos avançar Vamos ao inferno da luz Neste episódio Como é que estamos aqui? Como é que está aqui a situação em termos de investimentos? Um dia para acabar Com prinhas Boas decisões O que é que temos aqui? Três decisões Sessão de perguntas e respostas Atividade concluída Obrigado Temos sessão fotográfica Custa-me 50 paus esta sessão Não Porquê que diz ali fundos de 50 paus? Ah, eu encaixo para fazer uma sessãozinha para uma marca Não está bem Ainda está bem Sou o jogador do mês Há dúvidas, meu Ainda temos muito para dar, equipe Temos muito para dar quando vi ali escuta a pausa ainda vou gastar o molho dos ronços quem está aqui a passar quem nem estava a perceber o que é que temos aqui contrata um professor de idiomas vamos contratar um professor de idiomas para aprender um bocadinho mais a falar em coisa em americano uma passadeirazinha para em casa nos dias off para a gente dar ali um bora o que é que temos aqui guys continuamos com os mesmos 45% não é mau temos 4 precisamos de mais deixa-me ver até golos fora da área é difícil se calhar precisamos da época toda e mesmo os rematos ao alvo acho que vamos ter que cumprir ainda esta época toda ao serviço do Gil Vicente é muito guys deixa-me ver aqui calendário já vamos em outubro ainda temos muito jogo pela frente outubro temos o novembro não tens assim tanto jogo e tens o dezembro e depois isto fecha Ricardo aqui fecha a 31 ok ok pode ser que até lá a gente consiga temos é que tentar rematar um bocadinho mais fora da área não é? não é essa bora vamos treinar e vamos jogar à luz vai ser complicadíssimo não esperem que vai ser o que aconteceu na época passada no jogo que nós fizemos estávamos a perder por 2-0 fomos conseguir dar a volta não é? não pensem que vai ser assim agora que vai ser duro vai e vamos encher a marmita de uma maneira que temos que estar a passar para a cabeça olha o dia Maria olha o dia está a mending não é? isso ainda é engraçado é um a aquecer e o outro olha para eles o que está a fazer? concretiza pelo menos o golo a uma assistência completa 3 passos no tomate-campo para o fim estes dois são fáceis acho que é fácil cumprir a nota e os passos agora agora a câmera é mais baixita é do estádio calma sai Di Maria sai é o Di Maria não olha o João Mário Di Mariazinho o mágico do caráxico a bola dos pés Archness monstro joga em qualquer posição usa é o Andrew que está à baliza já voltámos ao Andrew é o Andrew que está à baliza se não é o Andrew é o outro qualquer estava fora de jogo que sorte que sorte olha vai Zés do nada em três lances estávamos na área do Benfica nem queria acreditar boa olha estamos a jogar um bocadito sai daqui tu estás é maluco de boca a mesa bora eu faço cruzamentos mas não me dá não me dá não me dá já tivemos dois lances de perigo do nada dois lances de perigo não estava nada à espera quer dizer a gente quando o Benfica joga sempre muito é isso? é dá-se tudo a querer mostrar não é? deixaste-me matar uma vez ele já te diz quem é este? Aurex nesse tal Jesus nossa 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 cuidado que fora de jogo que a bola nem chegou lá bora vai daqui bora vamos às vezes só para surpreender entregamos à baliza bora para surpreender nunca se sabe não é? nossa bem jogado esse bolso foi bem jogado mas depois o bolso é uma treta vai olha não vos disse Andrew à baliza Andrew à baliza ai que passo foi isso o Andrew está a jogar para eles é isso o Andrew está a jogar para eles guys o Mario meteu para o lado para o Musa ali joga-se um bocadito joga-se um bocadito é aqui quer estar aqui é o aeroporto vai ser num dos dois esta época bora ai masinha masinha bom bora normal mas fiquei impressionado pelo facto de já termos tido uma oportunidade uma não duas um manso ali ai olha para isto meu passo foi este ainda bem que eu não estou a pedir nada disto já estava era que uma nota era de 4 e meio se estivesse eu a errar estes pedidos de bola bora bora Gertruida Gertruida prefere empurrar do que ficar com a bola vamos lá ver o que é que ele vai fazer com a bola não é que isto vai pôr a bola em mim outra vez olha lá não caralho vamos sair daí de outra vez também estávamos a perder 2x0 fomos dar a volta a esta porra época passada carrega-me e fica caralho carrega-me e fica carrega-me e fica carrega-me e fica carrega-me e fica que desperdício, depois de um passo deste brutal, devia ter tentado o remato, quem é esguerdo truídas, esguerdo truída, como é que é possível, não tive mesmo uma oportunidade ali mesmo de jogo, nossa, linda, o que é que foi, final, vou acima ali uma oportunidade mesmo linda, acho que poder ter marcado fazer qualquer coisito, vai ser duro, os três passos a meio campo, falta um, anota, sete e meio, era fazer uma assistência zita, fizermos uma assistência zita é ouro, assim que sofremos, assim que a gente sofre, golo do dois, um, olha aí, olha aí, oh que caralho, queres ver? Eita o árbitro ! Porra ! chuta Olipur, chuta, ai as vezes eles até se desamrem quem contingê-la à bola É engraçado , que quando a gente tá perder por dois, o treinador mete-me sempre os extremos, encosta-me à linha Sorte. Sorte. Graças. Uf. Pode escutar com ninguém, meu. Vem. Que graças. Que gulaço, Zez. Que gulaço. Que chuma. Deixas fazer isso até os jogos do meio. Do bem, lá em toda a legislação. E mesmo lá no Pirutinhos. É brutal. Uf. Bora. É fácil, meu. Dois toques estão na frente, meu. Ai, eu dei Maria completamente sozinho. Bora. Isso. Uai, meu. Se estás a levantar a mão e eu pedi uma porra da bola, vai, caraças. Sem medo. Vai, aqui. Isso. Calma. Ele estava de costas. Ele não ia fazer nada, graças. Ele não ia fazer nada. Porque ele estava de costas. Bem intenso, velho. Bora. Isso. Querias, velho. Querias, querias. Ui. É menos, velho. A. Á. Vá. Caracias, meu. Não. Bora, 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 bora. Vem, sai-te! Se tu vai ao defesa do sexto guarda-redes, equipa! Mas eu disse-vos que eles iam se fingar. Íamos a encher a mula para caraças. Enchemos a mula que nem gente crescida, meu. Mula cheia, velho. Enchemos a mula que nem gente crescida, meu. É o quê? É o quê? É o quê? 10 mil no outro. Bem bom, na minha opinião, ok? Daqui a 31 dias temos mais um de 100 mil a acabar. O que é que eu vou fazer? Queres fazer mais algum investimento, este? 550 mil que pode dar coisa. Bora, investiu. Ai, agastámos a guita toda. Entragámos a guita-se toda, meu. Entragámos a guita-se toda. Todinha, todinha. Olha ali! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Estamos jambas é calados, meu. Que o chaval está monstro, pá. O chaval está monstro, meu. Não, a equipe é que está aí em pânico. E o treinador vai sair e sei lá mais o quê. Seja, beijinhos e abraços. Mas antes disso, ainda vão levar comigo. Nas últimas semanas, Rico Fazeres tem estado em grande forma pelo Gil Vicente. A sequência de grandes desempenhos valeu à estrela do Curt Lane o prémio de jogador do mês. Não será surpresa para os adeptos que têm entoado o seu nome preferido. Maravilhados com o que têm visto à medida que a equipa sobe na tabela qualificativa. Os seus adeptos ficaram felicíssimos por ler a própria reação do seu herói nas notícias. Rico Fazeres publicou uma mensagem nos canais de redes sociais do Gil Vicente sublinhando a sua alegria com o reconhecimento de jogador do mês, mas acrescentou. É claro que é uma ótima sensação. Fico feliz pelo prémio, mas conto que seja apenas o início. Sei que ainda posso melhorar em muitos aspectos do meu futebol. Que monstro! Que chavaleza! Dei cabo da pele! Que tão monstro que ele é! Que tão monstro! Bom! O que é que vamos ter para o próximo episódio? Toma lá! Seguindo ao Benfica! Bora! Europa! Vamos receber em casa Vila Real! Basta agora uma e se calhar leva já o teu cabazar a seguir! Beijinhos e abraços! Obrigado! Tchau!